Deputadas, deputados, servidores, todos que acompanham esta sessão, o pessoal quer parabenizar os deputados Sarney Filho, Ricardo Trípoli, Daniel Coelho, Edmilson Rodrigues, Arnaldo Jordi, Atila Lira, que, junto com outros, lideraram essa reversão de uma decisão interministerial. Ela, a decisão, está inspirada na visão do ajuste perverso, equivocado e elitista que o ministro Levi tenta implementar no país. Vejam o que sua excelência disse sobre o defeso e o seguro defeso. Eu não sei exatamente qual é a contribuição da pesca para o PIB. Será que é tão difícil, já existindo há tanto tempo o Ministério da Pesca, o ministro da Fazenda não saber disso, saber disso? E diz, mais 3 bilhões apenas para proteger o estoque de peixe é um número significativo. Meu querido amigo, deputado Nelson Marquezelli, lembra, com razão, que há um derrame de carteirinhas, não de estudante, para pagar meia, mas para supostos pescadores e isso é utilizado como meio de troca político, para fazer politicagem eleitoreira. Isso é verdade. Agora, em nome das nossas, falo do lugar de autoridade pública genericamente, o pessoal não tem nada a ver com isso, em nome das nossas mazelas, dessa velha prática corrompida no país, que parece que se naturaliza, a gente não pode, meu querido Nelson, considerar que o defeso tem que acabar como o governo já está praticando. A portaria, que revoga uma iniciativa de quarto de século, de 25 anos, ela já tem os seus efeitos e eles são devastadores para as diferentes espécies, que dão uma lição de vida, aliás, para nós. A piracema é ir contra a corrente, se agrupar solidariamente, com o espírito de procriação, de amor, de acasalamento, para ter mais vida. Portanto, eu já percebi que o plenário, o voto do pessoal, obviamente, é sim, ao projeto de decreto legislativo, vai aprovar essa reversão. Mas, é importante entendermos quando a urgência é urgente mesmo. Nós aprovamos aqui a urgência desse decreto e ele revela, sim, a sua premência, na medida em que os efeitos do fim do defeso, por 125, 120 dias, prorrogadas por outros 120, é desastroso para algo que o Brasil tem ainda de potencial e de riqueza. E isso também, deputada Jandira, é cultura. 5 de novembro é o Dia Nacional da Cultura e nós temos que entender a cultura também hoje, não apenas com uma produção humana, da sua livre criação, em coisas úteis e belas, para o benefício de todos, mas também a relação respeitosa com a natureza, aprendendo com ela. E a gente não naturalizar mais algo que me preocupa aqui nessa casa. Há pouco um deputado, deputado Flavinho, chegou aqui defendendo o projeto e falou, no meio da sua boa locução, o governo é corrupto, ninguém reage mais. Volta e meia a acusações violentas contra o presidente da casa que ele não responde também. Então parece que a gente naturaliza tudo que é tipo de acusação, vale tudo. Olha, tudo tem um limite, pelo menos o direito à vida dos nossos rios, o direito à vida dos nossos mares, para o benefício da própria população, é fundamental. Nosso voto sim, parabéns aos que tiveram essa iniciativa, que nós acolhemos com entusiasmo, pelo defeso e em defesa da vida da Piracema, de tudo que é bom para esse país. Vamos votar.